Olá amigos, começa agora mais um Fala Vereador. Este espaço destinado aos parlamentares de Itajaí para exporem suas pautas legislativas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Participa conosco hoje o suplente de vereador que está na vaga da vereadora licenciada Ana Carolina do PSDB. Quem está conosco é Matheus Provesi Tolentino de Souza do PSDB. Olá vereador, jovem vereador, seja bem-vindo à Casa Legislativa, seja bem-vindo ao programa Fala Vereador. Obrigado Maurício, é um prazer participar do programa. Bom vereador, o senhor entrou na vaga da vereadora Ana Carolina, está por 31 dias aqui participando da sessão legislativa, participando da rotina da Câmara de Vereadores, conquistou a primeira suplência nas eleições de 2020. Como que o senhor recebeu a notícia de que teria a oportunidade de estar aqui tendo essa experiência de participar da vida política numa instituição pública como a Câmara de Vereadores? Exatamente, faltou pouco, né? A gente ficou na primeira suplência do PSDB, faltaram apenas 23 votos. Sensação de dever cumprido, ficamos na primeira suplência e agora no mês de abril surgiu a oportunidade, foi com alegria que a gente recebeu. A gente sabe o tamanho do desafio, estão sendo os dias de aprendizado aqui na Câmara e também de oportunidade. A gente mostrar, poder fazer aquilo, tudo aquilo que a gente conversou na eleição, colocar em prática agora, nesses 31 dias, né? Vereador, conta uma coisa pra gente. A ideia que o senhor tinha da Câmara, da Casa Legislativa e seu funcionamento, antes de fazer parte, de sentar numa cadeira, com a ideia que o senhor tem hoje já, participando de algumas sessões, conversando, atendendo aqui no gabinete, conhecendo a estrutura da Casa, os servidores. Qual a diferença? Atendeu a expectativa do que o senhor tinha antes? É diferente? É melhor? É pior? O que que... Eu sempre fui muito participativo na política, desde a época de colégio, eu sempre frequentei a Câmara, era metido mesmo, vinha, acompanhava a sessão sem entender muito e depois, com o passar do tempo, mantive o gosto de acompanhar, de estar dando meus pitacos em rede social, vinha, já frequentava a Casa para falar com alguns vereadores que são meus amigos, seja de oposição, de governo, enfim. Mas claro que estando aqui dentro, conhecendo os bastidores, vamos colocar assim, é uma outra ótica, porque agora a gente faz parte desse processo. A gente consegue colocar aquelas nossas ideias numa indicação, num requerimento, consegue levar para frente todos os nossos pensamentos. O senhor se considera um vereador ou um político de oposição, embora o senhor tenha as relações bem estreitas com o governo, com a oposição? É assim, hoje eu estou num partido do PSDB, que hoje é um partido de oposição, mas as minhas atitudes aqui dentro, meus projetos, minhas indicações, meu requerimento é sempre voltado ao bem comum, pensando no coletivo. Eu costumo dizer, isso aí desde a época da eleição, era um compromisso nosso e agora a gente está aprovando isso durante o nosso mandato de 31 dias. A gente não é oposição e nem governo, a gente é comunidade, a gente é o que se tiver que elogiar, vai ser elogiado, se tiver que criticar, vai ser criticado. Então, a gente vai votar favorável a tudo aquilo que for de bem para o cidadão. Vereador, conta um pouquinho quem é Matheus Provés de Souza, Tolentino de Souza e natural da onde, com a idade, a profissão, onde é que estudou, como que... Sou natural aqui de Itajaí mesmo, tenho 27 anos, sou corretor de imóveis, terceira geração, já o meu avô fundou a imobiliária Tolentino lá em 73. Aí meu pai em 94 fundou a imobiliária tradição. Eu e minha irmã, Ariela, a gente está dando continuidade aí à empresa, ao legado da família e ao mesmo tempo agora com mais essa responsabilidade aqui na Câmara, né, de representar a nossa juventude, de dizer que é possível sim, o jovem que tem interesse em política tem que vir candidato, o momento é propício para essa renovação e vir tentar concorrer e a prova está aí, a gente conseguiu. Eu nunca, como eu falei para ti, eu sempre gostei de política, desde a época de colégio, eu sempre participei de movimentos estudantis, sempre acompanhava na medida que dava a Câmara de Vereadores, o Senado, a Câmara de Deputados, a Assembleia e isso aqui nunca tinha sido político. Então a gente, pela primeira vez, sempre trabalhei no privado com imobiliária, minha família também, tudo natural aqui de Itajaí. Então a gente sempre participou muito da comunidade, dos anseios, do que está bom, do que está ruim e agora a gente está tendo a oportunidade de colocar isso no papel, de vir para a Câmara, de ter o microfone, de ter a caneta e de tentar fazer a diferença. É, e você passou do final da adolescência para início dessa vida de jovem, já entrando na vida profissional, após 2013, quando o setor político no país se intensificou muito, ficou mais, houveram muitas demandas, muita manifestação popular, muita polarização política e também engajamento daí. As pessoas começaram a acompanhar mais os agentes públicos de todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário. O senhor amadureceu politicamente, então, de certa forma, nesse ambiente. Com certeza e junto a isso, em paralelo, tem a questão da tecnologia também, porque hoje a informação chega para todo mundo, seja qual o âmbito, seja municipal, estadual, federal, quaisquer poderes, hoje a informação chega. Todo mundo que quer ter acesso, tem acesso à informação. Claro que está muito polarizado, está muito de extremos, o ambiente político está muito extremista. Então, a gente tem que, pelo menos, eu acho que todo extremo, a gente tem que tomar cuidado com os extremos, seja para que lado for. Isso não quer dizer que seja de esquerda, de direita. Ainda mais em âmbito municipal, que é essa questão ideológica. Não é que ela é deixada de lado, mas ela não é tão, não faz tanta diferença assim, porque são questões do dia a dia da nossa cidade que, às vezes, nem precisa entrar no mérito ideológico, mas sim olhar para o que realmente precisa, da necessidade do nosso cotidiano aqui em Itajaí. O senhor se considera engajado politicamente nas redes sociais hoje? Me considero, sim. A gente está, é isso que eu falei para ti, eu tento engajado em âmbito municipal, de apontar aqui o que precisa ser melhorado, ideias, a nível de Itajaí. Claro que, de vez em quando, a gente dá nosso pitaco lá, falar de presidente, de um, de outro, mas eu tento focar aqui na nossa cidade. Vereador, o que levou o senhor a entrar na política, além do gosto, além dessa aproximação, né, de participar também aqui na Câmara de Vereadores, participar das atividades políticas da cidade, mas o que levou você, o fator decisivo que levou você a se aproximar de um partido político, aceitar o convite do PSTB ou pedir para se filiar ao PSTB? Justamente com esse crescimento tecnológico, rede social, eu sempre fui muito participativo, não só presencialmente, mas também nas redes sociais, sempre estava lá discutindo, debatendo, e aí chegou um ponto que, aí com meus familiares, a gente conversou, por que a gente não deixa de se limitar às redes sociais e vamos tentar? Porque é muito fácil só reclamar, só dar ideia, é isso que eu passo para os jovens também, às vezes a gente fica naquele âmbito de rede social, fica criticando e briga e discute daqui, porque eu sou desse lado, tu é daquele, mas então a gente dá a cara a tapa, né, não só reclamar, mas se realmente vir, sair candidato, é muito fácil a gente falar do outro lado, mas quando é nós que viemos, sair candidato, é um aprendizado, eu acho que é uma experiência que todo mundo que gosta de política deveria passar e ter oportunidade de estar no outro lado também, de você estar na cadeira, então é uma oportunidade assim única, é isso que me engajou. Você percebeu carência de que assuntos políticos entrassem na escola e participassem do cotidiano dos jovens na formação escolar? Eu sempre estudei no colégio salesiano, né, e lá sempre foi muito promovido a questão política, eles sempre incentivaram, inclusive algumas vezes eu vim aqui na Câmara com o salesiano, então com certeza isso desperta na criança, na adolescente, no jovem, esse engajamento, né, e isso em mim também contribuiu muito, né, com certeza lá nas lojas de filosofia, às vezes outras matérias, mas que por um momento se tocavam no âmbito político, se incentivavam, essas visitas, saídas, elas com certeza influenciam, isso falta, não sei em outras escolas, mas deveriam ser incentivados, a educação política é muito importante. Dentro do PSTB o senhor acredita que a juventude é valorizada e a participar, a tomar a frente? Tem a juventude, eu já participei da juventude de dois partidos, eu fui presidente estadual da juventude do Democratas, isso em 2015, e vice-presidente nacional, depois aí mediante as eleições também eu troquei de partido, porque é uma série de fatores, entre elas essa, a importância do revezamento, da oportunidade que o PSDB aqui de Itajaí dá, tá, até aproveitar a oportunidade para agradecer a nossa presidente, que é a vereadora Ana Carolina, que isso desde do início, ela deixou as portas abertas e assumiu esse compromisso de abrir para os suplentes, de dar essa oportunidade, então isso incentiva não só os jovens, mas as mulheres, a todos, virem candidatos. E com certeza o PSDB, ele valoriza os jovens, tem os braços do partido, né, hoje tem a juventude do PSDB Itajaí, e é uma juventude ativa, é uma juventude que faz confraternização, que busca conhecimento, que inclusive agora nos próximos meses a gente vai fazer palestras, debates sobre o que é uma eleição proporcional, uma eleição majoritária, por que um faz mil votos lá na cidade e não entra, o que faz 500 entra, então não se resume a só essa confraternização, mas buscar conhecimento e a partir daí engajar os jovens também a participar da política, né. O senhor continua trabalhando junto com a juventude ainda? Continuo trabalhando, hoje tem o nosso presidente, o Bruno, da juventude do PSDB, e a gente está, eu faço parte da juventude do PSDB, né, é uma juventude bem ampla, conta com bastante pessoas, e dentro do partido a nossa juventude tem espaço, a prova que eu estou aqui, faço parte da juventude, a gente tem uma cadeira, é um jovem do PSDB que está na cadeira da Câmara de Vereadores de Itajaí, e está, o espaço sempre é aberto. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador, até mais. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador, hoje participa conosco aqui no estúdio o vereador Matheus Tolentino, do PSDB. Bom, vereador, o senhor entrando na Câmara de Vereadores, quais pautas, quais ideias suas, quais bandeiras o senhor tem trazido de forma mais intensa ao ambiente político? É, Maurício, a minha ideologia, eu sou um político liberal, acredito que o quanto menos Estado, melhor, acredito que o Estado, ele tenha que se preocupar com saúde, educação e segurança, isso em todos os âmbitos, principalmente aqui na nossa cidade. Então, o vereador, o lado tributário, eu vejo que aqui em Itajaí, a gente até foi, temas do requerimento, de indicações, nossa, já nesse período que a gente está na Câmara, de flexibilização de tributos municipais, né, seja de TBI, seja do ISS, a gente já entrou com alguns requerimentos aqui na casa e com certeza essa é uma bandeira nossa, né, que a gente falou lá na campanha e agora a gente pode estar colocando em prática nesses 30 dias. O senhor está propondo, já que o senhor puxou o assunto da tributação, né, o senhor está propondo à mesa diretora da Câmara de Vereadores a realização de uma audiência pública de forma híbrida, presencial e online para debater sobre as alíquotas do ISSQN com ênfase nas dos serviços ligados às cadeias produtivas. Como que surgiu essa demanda, vereador, e o que o senhor espera buscar nessa audiência? O que a gente está propondo nessa audiência pública é um debate sobre a revisão do imposto sobre serviço de qualquer natureza, que é o ISSQN. O que acontece, em resumo, né, é que hoje a nossa cidade, ela respira atividade portuária, ela respira as atividades ligadas ao comércio exterior. E nós temos uma vizinha, a Cidade de Navegantes, que tem hoje uma alíquota de ISS, em alguns segmentos, né, mais atrativa que Itajaí. Então, essa audiência pública, ela vem de encontro para fomentar o debate, justamente que consequências a curto, médio e longo prazo, essa diferença de alíquota pode ocasionar aqui na nossa cidade. Itajaí tem que continuar incentivando a vinda de empresas. A nossa cidade, ela cresceu muito nos últimos tempos, justamente por causa do incentivo fiscal. Vários ramos no porto, várias empresas que atuam aqui hoje se beneficiam de incentivos. E não pode ser diferente, então tem que ser atrativo, tem que incentivar a vinda das empresas. O que não pode, daqui a um tempo, as empresas começarem a migrar ou a começar a se constituir na cidade ao lado e deixarem Itajaí. Então, justamente, esse é o intuito da audiência pública, é ouvir o empresariado, os sindicatos, o governo, para a gente chegar numa alternativa que Itajaí continue sendo uma cidade que incentive a vinda de empresas. Vereador, o requerimento está tramitando na casa, já tem assinatura dos demais vereadores, certamente será aprovado e será realizada a audiência pública, talvez na data de 25, agora? É um assunto de interesse de todos, né Maurício? Quem não quer que a cidade continue crescendo, quem não quer que continue vindo empresa, gerando emprego, gerando riqueza e fomentando a nossa economia. Então, é de interesse de todos, acredito que vai ser aprovado com unanimidade. Bom, vereador, um outro requerimento seu, faz questionamentos ao município de Itajaí a respeito do porto, né? O porto está passando por um processo de mudança em sua forma de gestão, né? Provavelmente será tocado por uma empresa privada e um modelo que ainda não, embora não esteja definido, é quase certo que seja um modelo já seguido em outros estados do país, o que vai inviabilizar o porto municipal, né? Ele vai deixar de existir. Várias consequências com isso. Vereador, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho as informações que o senhor pede nesse requerimento e o impacto disso. A gente vem acompanhando esse processo de privatização do porto Itajaí, que ao meu ver já está sacramentado, vai ser privatizado. Tem o esforço do Executivo Municipal em manter a autoridade portuária, que daí é uma opinião pessoal, eu acho que não vamos conseguir. Tomara que consiga, sou favorável à privatização, desde que Itajaí ficasse com essa autoridade portuária, mas o nosso requerimento chama a atenção justamente caso não consiga essa autoridade portuária, e a gente bateu muito nas áreas não afetas, principalmente naquele pátio ao lado do Centro Eventos da Marejada. Por quê? Porque caso o município não consiga ficar com a autoridade portuária, essas áreas que são áreas estratégicas para a nossa cidade, é mais de uma, mas a gente deu ênfase nesse pátio ao lado do Centro Eventos, são áreas amplas, bem localizadas, que podem, com potencial enorme, potencial turístico, social, econômico, enfim, essas áreas ficariam à mercê de um novo operador do porto. Ou seja, na prática ele poderia usar uma área dessa para encher de contêiner. Então, nós botamos os requerimentos na casa, foi aprovado com unanimidade, e semana passada a gente teve a excelente notícia que o governo federal tirou do escopo da privatização essas áreas. Ou seja, é de Itajaí, vai ser da nossa cidade, e nós vamos poder explorar esse potencial em prol da nossa comunidade, e não ficar à mercê de um novo operador. O que o senhor também quer saber, questione, é se haverá algum tipo, às vezes, de procedimento burocrático, uma autorização, uma taxa... Isso a gente colocou no nosso requerimento, a gente perguntou, no nosso requerimento a gente fez vários questionamentos para o Executivo Municipal, justamente perguntando se vai ter uma taxa para usar, se vai ser aberta a comunidade, inclusive, posteriormente, a gente vai dar algumas sugestões do que poderia ali ser feito, e porque as ideias são várias, inúmeras, a gente pode explorar aquilo ali de várias maneiras. Itajaí é uma cidade açoriana, a gente deveria explorar esse contato com o rio. E o que a gente faz aqui na nossa cidade é o contrário, a gente muro o rio. E eu penso totalmente ao contrário, a gente deveria explorar esse contato com o rio, explorar a nossa cultura, trazer essas nossas raízes de volta. Então, assim, ideias para aquela área específica, ao lado da marejada, é um espaço muito grande, pode servir de estacionamento durante a semana, desafoga toda aquela beira rio, só quem frequenta o centro da cidade sabe da dificuldade que é estacionar na nossa cidade hoje. Então, uma área daquele tamanho, naquela localização, dias de semana poderia ser usada como estacionamento, e finais de semana poderia ser usada em prol da comunidade, seja com quadras poliesportivas, aberta para as pessoas terem esse contato com o rio, fomentar a economia local, o artista, enfim, ideias não faltam e a gente vai estar trazendo essas sugestões para o executivo. Vereadora, a parlamentar titular da cadeira, a Ana Carolina, ela propôs um concurso de vídeos estudantis que visam reforçar a campanha Mulher Segura Tarefa de Todos. Esse é o título, na verdade, do concurso de vídeos para os estudantes. O senhor fez algumas visitas às escolas públicas de Itajaí, e também, não sei se o senhor foi em alguma escola privada, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da importância dessa mobilização política, por que o senhor se engajou também nisso e a expectativa desse concurso, se pode trazer uma consciência melhor a respeito do tema? Com certeza, esse projeto foi lançado pela vereadora Ana, através da Procuradoria da Mulher da Casa. É um projeto de extrema relevância, que eu acredito que está sendo divulgado e valorizado no local certo, que é na escola. Mulher Segura Tarefa de Todos, e é na escola que a gente tem que fomentar isso aí. E é um projeto bacana, porque há uma premiação em dinheiro para as turmas vencedoras, são quatro categorias, começa lá do primeiro ano do ensino fundamental, que agora mudou, não tem mais pré-escola, mas é no primeiro ano, não sei se é o primeiro ano, segunda série, mas vai até o terceiro ano do ensino médio. Então, é dividido em quatro categorias e cada categoria tem a premiação. O terceiro lugar, se não me engano, era R$ 2.000, o segundo lugar R$ 3.000 e o primeiro lugar R$ 5.000. Então, claro, acima da premiação em dinheiro, a relevância do projeto, que tem que ser tratado em sala de aula, a vereadora Ana foi muito feliz em trazer esse tema, que é um assunto que não tem que ser só projetos esporádicos, tem que ser contínuo, tem que ser matéria e ambiente escolar, porque a gente cansa de ver casos de violência contra a mulher, e não é só violência física, não, mas violência psicológica, agressão verbal, e então é um assunto de extrema relevância. Quais as escolas que o senhor visitou? Foi duas escolas estaduais, na Paulo Bauer e a Pedro Paulo Felipe. E a mobilização dos estudantes parece que vai... A gente foi muito feliz porque já estão bem engajados, a gente foi lá para justamente, já tinham essas escolas, essas duas pelo menos, eles já tiveram acesso ao edital, e a gente foi levar mais algum material atualizado, conversar com a diretora, com os alunos, e a gente ficou bem feliz porque eles já estão engajados, tem turmas já mobilizando, fazendo material, eles estão bem felizes e aceitaram muito bem, e estão fazendo também, vai ser bem legal. Tomara que o concurso seja um sucesso e gere a conscientização. Já está sendo e eu acho que a gente vai atingir o objetivo. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais! Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está aqui conosco no estúdio o vereador do PSDB, Matheus Provesi Tolentino. Bom, vereador, eu quero que o senhor conte para nós agora o seu olhar político para o município de Itajaí. O senhor, até por ser do setor imobiliário, tem uma visão macro da cidade, pelo menos dos bairros, das vilas, infraestrutura, o que tem, o que falta. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho primeiro sobre os potenciais que Itajaí tem e que precisam ser melhor observados e explorados. O senhor citou um no bloco anterior que seria o rio, né, buscar, ficar de frente para o rio e buscar extrair os recursos que ele possa oferecer para o desenvolvimento do município. O que mais pode ser explorado? Perfeito, Maurício. Itajaí é uma cidade em pleno crescimento, a gente está acompanhando isso, nosso PIB traduz isso. Hoje, há algum tempo, Itajaí está entre os principais PIBs de Santa Catarina e do Brasil também. E com todo o crescimento, tem um lado bom e um lado ruim. A gente está, uma cidade Itajaí é uma cidade que está na mídia, a gente está ao lado do Madubai brasileiro, é uma cidade que, na mídia, é uma cidade que a renda per capita é alta, que tem emprego, e isso atrai muitas pessoas de fora, o que é natural também. E como eu falei para ti, todo o crescimento tem seu lado positivo e negativo. Então, o poder público tem que se atentar ao lado negativo, querendo ver aquilo que dá para melhorar. Nós já tocamos em alguns assuntos aqui na Câmara, questão de mobilidade urbana, por exemplo, com o crescimento da cidade natural, que venham mais pessoas e mais veículos. Então, a gente precisa criar estratégias para que não se torne um gargalo, não atrapalhe o crescimento da cidade. Mas eu vejo como um todo, assim, a cidade Itajaí tem muito a crescer ainda, que é uma cidade portuária, uma cidade que está atraindo cada vez mais empresas, por isso da importância também de a gente ter esse olhar, esse cuidado com o nosso lado tributário, para que Itajaí continue crescendo, continue sendo uma cidade atraente para os investidores, para as empresas de todo o Brasil. E aí ganha a cidade, a gente gera emprego, fomenta a nossa economia, valoriza o nosso metro quadrado, que já está acontecendo. Mas a gente tem que pensar a curto, médio e longo prazo. Para o senhor, tem algo em Itajaí que deixa muito a desejar? Um setor que esteja muito carente ainda, comparado com outros municípios do mesmo porte? A questão de mobilidade urbana, ele não é que deixa a desejar, é que é um desafio muito grande. Eu estive na Codetran semana passada e lá a gente pegou alguns dados, só em Itajaí, registrados em Itajaí, já passou no número de 150 mil automóveis. Moto, carro, caminhão. Imagina mais os automóveis de fora da cidade, quantos que aqui transitam diariamente. Então é um desafio muito grande. A nossa cidade é territorial da BR para cá, vamos colocar assim, ela é pequena. Então é muito carro, realmente é um desafio enorme, mas tem que ser pensado. É uma das consequências do franco crescimento que a cidade vem atravessando e vai ter que pensar em alternativas, em elevados. Ao meu ver, esse é um ponto a ser melhorado na cidade, o trânsito, a mobilidade urbana. A segurança também, no mesmo plano, ela precisa que seja dada a devida atenção, porque com o crescimento de número de pessoas, consequente, a criminalidade cresce também. Então a gente não pode deixar de olhar para essas áreas essenciais que acompanhem o crescimento da cidade. E o senhor tem diversas indicações já protocoladas aqui na Câmara de Vereadores. Quem quiser acompanhar até pode acessar o site da Câmara de Vereadores. Lá tem o número da indicação, a íntegra da indicação do requerimento do projeto de lei e também o processo, o trâmite aqui na casa. Mas as indicações, o senhor tem muitas sobre estacionamentos, pedindo que o urbanismo e a Codetran organizem estacionamentos em alguns pontos da cidade. Outra questão é o pedido de agentes da Codetran em alguns horários, principalmente no início da manhã, em alguns pontos estratégicos do município. Como que isso poderia contribuir, esses agentes? E assim, a Codetran não tem o número de agentes suficientes para colocar em cada ponto nos horários críticos. São vários pontos que estão... Por isso que é um desafio. Nossa cidade está crescendo, existem as necessidades. E como vereador, eu sempre digo, o vereador é um parceiro do Executivo. Então, a gente não tem, nesses momentos, não tem oposição, não tem governo. A gente que está na rua, está andando aí dentro dos bairros, a gente vai absorvendo essas necessidades, vai observando também. Querendo ou não, a gente também anda de carro, também está no trânsito, também está ali sofrendo com esses problemas. E aí a gente vai levando para o Executivo essas nossas ideias, as necessidades da população. E aí, junto com o Executivo, também vamos pensando em soluções. Nós levamos ali para a Codetran algumas ruas da cidade, alguns pontos que em horário de pico realmente fica insuportável andar nesses locais. Senão seria interessante, às vezes, substituir um semáforo por um agente de trânsito. Aí são pontos, são ruas pontuais ali que a gente levou, sim, essas indicações e esperamos que seja levado em consideração. Eu sempre costumo falar, a gente não é engenheiro de mobilidade, né? O vereador não precisa ser especialista e nem vai ser especialista em tudo. A gente está ali para ouvir a comunidade, ser esse parceiro do Executivo e pensar numa solução. E é isso que a gente está fazendo. Lembrando que hoje o centro de Itajaí nem contém os principais pontos que o trânsito fica inviável. Alguns bairros como Cordeiros, São Vicente e São João estão com o trânsito muito mais caótico. São em todos, né? Os nossos trevos, a própria BR também, que não compete ao município, mas o trânsito em si não é só em Itajaí. A gente tem que dar ênfase a isso também, porque está crescendo o número de pessoas de carro. A nossa região aqui da Anfri, né? Ela está em pleno crescimento e com isso não é só em Itajaí. Todas as cidades que compõem essa região sofrem com o mesmo problema. Mas, com certeza, eu moro no centro, aí eu frequento muito todos os bairros, né? Então, tu vai se dirigir em determinados horários lá para Itaipava. É impossível. Tu demora mais de uma hora. Enfim, por isso que a gente tenta trazer essas soluções. Houve as demandas, leva para o Executivo, debate, rascunha. Tem uns problemas também. Hoje a Codetran, ela tem um efetivo reduzido, precisaria de mais agentes de trânsito. Lá, a gente foi lá no local, eles se viram como pode. A gente tem que tirar o chapéu para o trabalho que é feito também, porque não é fácil. É um desafio muito grande. É muito carro. Então, mas a gente não pode é deixar de pensar em soluções. Soluções a curto, médio e longo prazo. Eu acredito que Itajaí precisaria de mais elevados. Pensar em algo mais fora da caixa. Ver outros exemplos de cidades que conseguiram melhorar a mobilidade urbana. E trazer aqui para a nossa cidade. Vereador, o senhor tem uma indicação também ao prefeito e a diversos setores do município de Itajaí que trata a respeito do ITBI. A Câmara de Vereadores de Itajaí aprovou, viabilizou o parcelamento do ITBI. O senhor está pedindo uma regulamentação a respeito dos juros também por meio de lei. Perfeito. Desde a época do vereador, para sempre vereador Robson Coelho, a gente teve o prazer de participar de um projeto de lei, porque até então, se não me engano, era o ano de 2018, o ITBI na nossa cidade era pago somente à vista. E nós que trabalhamos no mercado imobiliário, a gente é testemunha que muitas pessoas deixam de pagar o ITBI justamente porque até então era inflexível. Então, a gente veio junto com o vereador Robson na época, propôs, e aí foi definido que poderia ser parcelado em 12 vezes. Durante a nossa campanha, a gente trouxe o compromisso de flexibilizar ainda mais o pagamento do ITBI. E aí, junto com o vereador Beto, que foi eleito junto com o ano no PSDB, no primeiro mês já de mandato, ele já botou o gabinete à disposição e até agradeceu o vereador Beto, que também é o sempre muito solícito, e nós conseguimos aqui na casa que o ITBI passasse a ser parcelado em até 24 vezes, porém, a escritura do imóvel mediante o pagamento da primeira parcela, porque até então era parcelado em 12 vezes, mas só ia conseguir escriturar o imóvel no teu nome com o tu que tasse. Agora não, agora tu parcela em até 24 vezes, mediante o pagamento da primeira parcela, eu paguei a primeira parcela já escritura imóvel no meu nome. Ah, mas se tiver inadimplência, vira dívida ativa do município, enfim, mas tu fomenta a economia, tu incentiva o pagamento do tributo. Porque muitas vezes, Maurício, se a gente vê na prática isso, vamos usar um exemplo de um casal, ele compra ou adquire um imóvel, ele vendeu um imóvel anterior, sacou FGTS, fez empréstimo, pegou emprestado com o pai, enfim, ele já se estourou todo para conseguir comprar aquele imóvel e ele não tem um valor de 2% em cima daquele imóvel. A vista, a disposição, quando tem, ele prefere imobiliar, prefere fazer uma benfeitoria no imóvel, então tu flexibilizando o pagamento, tu incentiva, tu incentiva. E tu vê outras cidades aqui na nossa região, como Rio do Sul, Blumenau, que começaram a parcelar lá atrás esse tributo, que a arrecadação foi maior. Ou seja, quando tu incentiva, tu arrecada mais, quando tu flexibiliza, tu arrecada mais. Então, eu fiquei muito contente, né, que a gente conseguiu, foi dois passos muito importantes para o município. Porém, com essa, mediante esse parcelamento, o que ocorreu foi que as pessoas não sabiam que juros eu ia pagar. Tá, e se eu parcelar em 10 vezes, 5, 6, 24? E esse foi o nosso requerimento, foi a nossa indicação para o executivo, para que deixasse claro qual que seria o percentual de juros. E que fosse um percentual de juros atrativo, que não adianta tu parcelar com o intuito de incentivar o pagamento e tu colocar um percentual de juros que daí fique, não vale a pena, né? O senhor que tem essa experiência, o comprador do imóvel hoje, ele está recebendo as informações a respeito do parcelamento ou às vezes passa batido e ele acaba pagando a vista? Por ser muito recente essa questão de 24 vezes, eu acho que foi questão de poucos meses atrás, tem muitas pessoas ainda que desconhecem. Mas aí, os próprios corretores hoje, as imobiliárias e também a informação hoje está em, hoje todo mundo tem rede social, tem acesso, né? Mas eu acredito que num curto espaço de tempo vai, querendo ou não, era cultural, né? Já até, por muito tempo, Itajaí é a vista, Itajaí tem que pagar a vista, mas com o tempo vai se mudando essa cultura aí e o pessoal já vai absorver essa informação. Vereador, muito obrigado por aceitar o convite. E te vir ao programa Fala Vereador, ao estúdio. Seja sempre bem-vindo aqui nas próximas oportunidades que tiver na Câmara de Vereadores. Com certeza, espero voltar mais vezes. Obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que este e outros programas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube e são transmitidos no canal 14 da Claro TV. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho